Vamos começar com dança? Estão preparados? Então bora lá! Tudo que era verdadeiro em mim, um instante foi chegando ao fim, foi quando eu te vi. E as louvuras dentro do cinema, aquela linda cena que a gente viveu. E num quarto de motel barato, o espelho fumaçado e o recado sei. Uma paixão de contos literários, você é a Julieta e eu sou o meu. O papel proibido é insistir o que faz bem. Você me arranha, e no final de tudo sou eu quem apanha. Inventando sempre uma desculpa estranha, pra disfarçar as marcas desse nosso amor. Para, por favor, eu tô falando de você. Aine, obrigada! Nossa, Dai! Entendeu bem? Que prazer, revela! Prazer! Gente, a Dai, eu conheço de longa data, não é? Sim, muitos anos. É tipo mais de 20 ou mais de 25, tá? Não é verdade que a verdade que eu já disse. Que linda essa dança! Que ritmo que é esse, Dai? Bom, é o Zuki. Nós vamos separar primeiro a música da dança, pra eu falar sobre o que é o Zuki, tá? A música, ela não é brasileira. Não é? O Zuki mesmo, raiz, ele é caribenho, vem das ilhas do Caribe, né? De colonização francesa. Então, o Zuki, raiz, ele é cantado em francês. Ai, que lindo! Sim! A dança, a dança é brasileira. Pensa na lambada, influência total desse ritmo. Só que ele é mais plástico. Em que sentido mais plástico? No sentido, assim, a lambada, ela tem o beat mais rápido. Mais rapidinho. Então, é mais flexionado, né? O Zuki, como o beat é mais cadenciado, dá pra você ter formas mais pláticas no movimento. Mais alongadas, mais sensual. É um ritmo maravilhoso. Não, eu ia falar exatamente isso. Difícil alguém não gostar. Ele é extremamente sensual. Gente, que lindo vocês dançando. A Jaina e o Sidney, lindo demais. Quanto tempo já que eles dançam? Bom, acho que uns dois anos. Só? Ah, mais? Mais tempo! Ah, sim. Eu tô pensando no Zuki em si, né? Mas eu digo que o Zuki, quando a pessoa vai aprender, ela tem que tirar aquela coisa. Em quanto tempo eu vou aprender, professora? Não. Não? É um ritmo que você não pode achar que vai ser em dois meses, três meses. Quando dá um ano, você fala, agora eu tô começando a entender um pouco. Porque ele parece meio em contratempo, ele é diferente, né? Ele tem um corporal diferenciado, não é só a marcação rítmica. Então, ele explora realmente a sensualidade. Eu achei incrível. Você acha que a gente consegue dar uma aula aqui depois, no último bloco? Vamos, e você vai fazer. Ah, meu Deus. Lá vem a Dani querendo me colocar no fogo de novo. Combinado? Combinado. Fechou. Então, vai lá, senta. Obrigada, beijo. Beijo. Espaço latino de novo aqui com a gente. Adorei. Obrigada, gente. Bora pro intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho tem mais dança com o Espaço latino. A gente vai aprender como tirar aquele cheiro de alho da mão. E a gente vai conversar com o nosso pneumologista, que tá aqui ao vivo em nossos estúdios. A gente vai falar sobre doenças pulmonares. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não sai daí, tá? Eu volto já, já. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintal Bora com mais música? Bora com o Espaço latino e o Zouk pra você. A gente volta já, já. Você já sabe qual é Quando você vira o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passa o shopping, tá tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar Te deixar louca Tem café Bora dançar Faz o seguinte Empurra o sofá da sua casa Tira o tapete E vamos aprender junto Todo mundo consegue, Dai? Todo mundo consegue Então vamos lá Qual que é o primeiro passo? Vamos lá Só uma transferência, tá? Coloca uma musiquinha pra gente aí, gente Vamos lá Vamos marcar, ó Pra um lado Pro outro, ó Pra esquerda Pra direita E, ó Marca 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 Soltando o quadril Marca 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 Muito bem Agora nós vamos dobrar o tempo Tá Ó, e três Um, dois, três Um, dois, três Virando, ó Três Três Ah lá, doutor Você consegue também Três E agora, ó Vamos abrir Um, dois Abre 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 E vamos passar pra uma marcação em linha Ó Um, dois, vai Um, dois, volta Um, dois, vai Um, dois, volta Um, dois, vai Muito bem Frente Volta pro lugar, ó E Três, ó Marca 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 Vai dobrar Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Agora, ó Abre 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 Vamos tentar juntinhos O que você acha? Vamos tentar Vamos ver Vamos tentar Oh, meu Deus do céu Vamos lá Ai, Jesus Já tô até nervosa E agora? Seu lado certo? O nervosismo da pessoa Boa Yeah Just have baby See Obrigado.